Salmo 11, o Mestre de Canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio, como então vocês dizem a minha alma, fujo como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para que as escondidas disparem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face.